Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo eu vou falar sobre o trend, né? Das misturas de cores, estampas, ousadas com logomartas. Mas bem ousado mesmo. Então, coloque aí. E tu vai fazer essas combinações. Mas a dozão, aproveita agora a gente vai filmar o meu bolo. Tchau. A mistura de cores e estampas são cada vez mais diferentes. E a moda atual é usar as combinações mais improváveis possíveis. Combinações que fogem do ovo ou com muito estilo. Pode ser que você toça o nariz para algumas combinações. Mas eu tenho certeza que quando começar a vê-las circulando pelas ruas. Vai se inspirar e querer usar e usar também. Você vai ver muito misturada a essas combinações. A mistura de gêneros nas roupas. A tendência do gênero neutro. Hoje em dia, para várias marcas, não existe mais essa diferença de gênero. Por exemplo, no mercado da moda, já existem vários designs produzindo peças que são unicéis. Tanto homem quanto mulher podem usar. Esse mercado tende a crescer muito. Por exemplo, moda infantil. A tendência é aumentar a procura mais de 100%. Então, moda infantil sem essa diferença de cores. Isso vai se estender para o ramo de festas infantis. Esse trend também a gente vai ver muito na área da beleza. Então, o cabelo curto vai ter grande destaque nessa tendência. E o modelo masculino de roupas foi muito procurado. E é um super tendência. Então, essa aceitação maior da não identificação de gênero vai estar muito presente na moda atual. Então, fiquem ligadas. Só lembrando que essa mistura usada é sempre com logomarcas, com a estampa na produção. Então, essa inspiração. Escarpão em lais com meia verde ou com folhagem azul, bermudão com logo marca azul da Fendi e blusa com folhagem verde e preto. E que tal misturar poá em cores diferentes com estampas improváveis? Calça Saruel em poá em vermelho, com blusa com poá em azul, jaqueta estampada com amarela e mangas com logo marca da Louis Vuitton com listras em vermelho. Que tal misturar uma chemise com a logo marca Chanel azul, calça estampada com orveio, meia, rosa e sapato vermelho. E que tal misturar uma jaqueta esportiva com logo da Adidas, né, branca, sobreposto a um blusão azul com calça com folhagem verde e sapato vermelho com logo marca Louis Vuitton. Ou que tal misturar poá vermelho com folhagem azul e ainda jaqueta em poá bege com verde e sapato com logo da Louis Vuitton estampada. E que tal, né, sapato com logo marca preto, meias amarelas e calça estampada vermelho e capa com logo marca da Fendi. A moda tropical já invadiu as nossas produções, o santo look de cada dia. As estampas, né, de folhagens estão super em alta e o resultado fica lindo. A moda é muito democrática, não vamos nem esquecer. E é a partir desse ponto que a gente pode ficar bem à vontade para explorar tendências e possibilidades, né, de combinações. A mistura de diferentes estampas é uma injeção, né, de originalidade no look. A gente sabe que a princípio pode parecer difícil, né, de combinar lixas, poá, florais, grá, quadronagens tão diferentes com conforto e segurança. Mas fica aqui uma diquinha, né, preciosa, que pode te ajudar nessa harmonização. É ter uma cor neutra, bege, cinza, preto, branco, marinho, em comum nas duas estampas. Como fundo ou mesmo com cores invertidas, né. Usar a mesma estampa em cores diferentes ou ainda se aventurar entre tons de uma mesma paleta de cores que harmonizam-se. Que tal no poá, né, repaginado com o tifúdo lilás, com o training, né, da temporada? Vale olhar, né, com carinho para cada uma deles e experimentar a melhor forma de harmonizá-las. E sempre, claro, combinada a uma peça e como marca, né, gente? Então, peraí, eu peço muito, né, se você relaxar tudo isso, vou só... Vou lá, né, se você é desejado, eu agora não vou... Já vai, 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 vai...